Fala meus peixes, antes de começar esse vídeo eu quero dar um super recado pra vocês Sexta-feira, hoje é domingo, 26 de novembro Sexta-feira que vem, dia 1º, a gente vai ficar hospedado na Pousada Suarez Eu, Paola, Manuela, Vênus, Fernando, Miguel, a família até a noite inteira Então se vocês quiserem conhecer a gente, encontrar com a gente, passar um final de semana com a gente Quem se hospedar na Pousada Suarez, falando que conheceu através do canal do Luan, da Manuela Vai ter desconto na hospedagem Então, pra você aí que não conhece Penedo, vai com seu marido, com a sua namorada, com seu pai, com sua mãe Dependendo da idade que você estiver vendo esse vídeo A Pousada Suarez fica aqui em Penedo, é uma pousada muito legal Penedo na época de Natal está lindo, já está tudo enfeitado de Natal Então vai lá, cara, fica hospedado lá com a gente, a gente vai ficar na Pousada Suarez Vai lá, se hospeda também com a sua família e diz que chegou lá pelo canal da Manuela ou do Luan Beleza? Que aí você vai ganhar desconto na hospedagem Eu não sei o valor do desconto, mas é um desconto maneiro Entendeu? Liga pra lá e se informa A gente vai se hospedar na sexta-feira, vamos ficar sexta, sábado e domingo Então se você ficar lá hospedado também, a gente vai poder zoar junto, gravar junto Conhecer lá a pousada junto Zoar na piscina, gravar, sei lá, fazer o que for Então recado dado, esse episódio que você está vendo aí O episódio está bem grande, foi um episódio maneiro Eu estou chegando hoje de viagem A gente foi lá pra Morada do Sol, na casa da mãe do Andy A gente sempre grava quando a gente vai falar Vai pra lá, vocês adoram quando a gente vai pra lá Beleza? Então fica com o vídeo novo, se você se acomoda, faz a pipoca Que o VDC está começando E é nóis, galera, tamo junto Vai pro vídeo, ó Sexta-feira que vem, Pousada Suarez Informações aqui na descrição Tudo bonitinho pra você ler e informar É nóis, valeu! Fala meus peixes Hoje nós vamos para a casa da tia Magdalena Já estou melhor, amor Comi uma batata de graça e tomei um sorrisal, melhorei Agora fala o nome do mercado também Batata de graça Cuidado que eu tenho um pote aqui com ovos meus Pra fazer a minha receita Moleque Paola está peidando Feito o dique Feito o dique vigarista Como sempre, o André do nada Liga pra gente e fala, vamos embora Sem combinar, sem nada Do nada ele ligou pra gente e nós vamos Vamos pra casa da tia Magdalena Vamos ver o Pepe, a Shakira Tia Magdalena Curtiu a piscina Muito bom, muito bom Partiu Esse é o Messi Qual é, Messi? Qual é, Messi? Você parece a Sara, Messi? Você parece que é irmão da Sara, velho Olha a Kefra como está bonitinha Kefra 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 Partiu, gente Sabadão Sol escalpelando o cucurucu Olha esse sol Olha esse céu azul Nossa, aquela piscina da tia Magdalena deve estar uma delícia Partiu, gente Tia Magdalena deve estar uma delícia Partiu, gente Juve a gente Para a gente Tia Magdalena deve estar uma delícia Provares Ve o da gente E o doce E a gente Que ninguém Tem que mais E a gente E a gente Tem que mais Tem que mais Chegamos galera, olha que lugar legal, ai como a gente adora vir pra cá, vocês adoram vídeos né, quando a gente vem pra cá, legal né, vocês sempre comentam que gostam dessa casa, olha aqui a frente da casa como é que é cara, só barro e mato, mas isso aqui é muito tranquilo, olha o céu, tá lindo, muito bom, muito bom, pra piscina, passar o dia aqui, embora amanhã, vai, 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 a gente faz o jogo, a gente faz o jogo, aê rapaz, para aqui, olha como eu estou, estou lindo, tá bom meu amor, Pepe, é o Pepe parou de crescer mesmo, cresceu nada da última vez que a gente veio pra cá, olha Shakira, fala meu peixe, beleza, bom? Shakira, e piscininha boa, hein, tô de bola, hein, mãe do André, bom tia, mãe do André, imagino, bom querido, o André falou que foi pra água, olha eu dando um beijo só, tô achando que sou paulista, tô achando que sou paulista, É, vamos fazer logo essa carne aí que eu tô com fome, o cara já chegou querendo comer, a gente comprou carne pra fazer churrasco, eita, piscininha trincando, hein, piscininha trincando, hein, geladinha a água, moleque, Tá pedindo só um mergulho agora, hein, moleque, yeah, vamos chegar aqui, botar as coisas, guardar as paradas, Ai, Shakira, caraca, desculpa, filho, ela saiu me atropelando, né, deu um soco nela sem querer, Ah, claro, vamos começar os trabalhos, galera, botamos ali, cara, o fogo apagou, velho, Alguém não, tá com o braço embaixo, cara, ah tá, tá com o braço embaixo, tá com o braço embaixo, só tem uma parada lá da minha mãe, a carne tá lá na minha mãe, a carne não, porra. As meninas já tão tudo dentro da água, ô, ô, olha aí Luana, olha agora o sol saiu mesmo, olha aí, olha aí, olha aí, quer nem nada da vida, Eu tô com o celularzinho de madame Tá gelado? De boa? Ficar carne Olha a paz disso aqui Se você ficar em silêncio Isso aqui é um lugar pra você vir e ficar tranquilo Uma delícia Essa casa Nossa, que sossego bom Por isso quando a gente precisa Pra dar uma revigorada Tia 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 Tá onde? Cadê a tia? Tia Ih rapaz Vou pegar a carne Só pode estar aqui Cadê a carne? Que a gente comprou Ai, teimosinha Se teimosinha matasse, a Andrea tava ferrada Eu tenho um macete de acender a churrasqueira Você bota metade de açúcar e metade de álcool Bota os carvãozinhos Pá, me volta Acende Sucesso Não precisa abanar Não precisa nada Eu já ensinei pra vocês E aí Isso em acho que outros vídeos Aí a gente veio pra cá E eu falei André, trouxe o açúcar Ele não Vou acender Precisa de açúcar não Vou acender Pegou o papel do carvão Acendeu Não pegou Aí daqui a pouco pegou E abaixou Ele viu rapaz Precisa de açúcar não Não sei o que Apagou de novo Aí ele pegou mais papel pra caramba Botou embaixo Tacou E agora pegou Aí falei Carvão tava molhado Carvão tava molhado Não pegou direito A posição que eu botei Não foi errada Não sei o que Agora pegou Vocês viram que eu dei um take Agora a pouco falei André, você tá apagando Ele disse Não, tá com o braço embaixo Cara, o fogo apagou Apagou não Tá com o braço embaixo Ah tá, tá com o braço embaixo Tá com o braço embaixo Agora voltando De pegar a carne Ele falou É, Luan, me rendi Vou lá pegar o açúcar Ai, ai Tô aqui te sacaneando Normal Se rendeu Me rendi Toda hora, André Você tá apagando Tá não Tá com o braço embaixo Ah, tava Aí foi lá agora Se rendeu E pegou açúcar Agora vocês vão ver Como que isso não vai apagar nunca Ó Um pouquinho de açúcar Álcool Ele batei muito E pronto O sucesso Agora sim Esse troço vai pegar Ah, mas foi muito engraçado Cada hora ele dava uma desculpa Não Que eu acho que esse carvão Tá molhado Aí outra hora Não, ó É a posição que eu botei Agora ele É, Luan, me rendi Vou lá buscar o açúcar Ah Engraçado Eita Nossa senhora, galera Ó, olha a nuvem que tá lá Vocês vão aproveitar Que nuvem? Ali, olha pra trás O que que tem? Deixa a nuvem Tá escuro já Com chuva Com chuva Com chuva Com sol Vai entrar Ai, tá queimando Pela, sua pedra Uh Nossa Escalpelei o pé na pedra Olha lá, galera Copinho de água De álcool Com açúcar Tá ali queimando Agora sim Isso aí vai pegar Vocês vão ver Aí, galera Falei pra vocês Desse jeito, cara Tá pegando fogo Até agora, velho Ninguém abanou Ninguém assoprou Façam isso Ensina pro pai de vocês Ou pra alguém Da sua casa aí Que faça churrasco Esse jeito é o melhor, cara De acender Tem gente que usa óleo Molha o papel com óleo Aí fica o negócio Aí faz uma fumaça Tem gente que bota pão Mano Dois dedinhos de açúcar Metadezinha do copo de álcool Bota no meio Cargou em volta Aí Fogar é o que tá Ninguém abanou E não vai apagar, galera Pode ver Pode ficar aí Que não vai apagar Esse é o melhor jeito, velho André se rendeu E é Foi sinistro mesmo Olha lá Fogar é o que tá, velho Só esperar agora Agora eu vou dar um mergulho Tô morrendo de calor A chaqueira Cheio de calor também Tomar um copão de Coca-Cola Coca-Cola gelada Num dia de sol É vida, né, gente? Nossa senhora, galera Nossa senhora Cuidado com a patinha dela Vocês lembram quando eu Arrebentei esse bagulho aqui Da outra vez que eu vim Na verdade Eu só abri e o bagulho Quebrou, né? O dia que eu fui aqui Eu tava saindo Tum O bagulho quebrou Eu tava de cabelo louro ainda Caraca, tá pelando Nossa senhora Porque a água tá quente também Ih, não tá caindo água não, velho Já abri tudo Deve ser porque tá Batendo ali Deve ser por isso que tá batendo lá Ah, tá E tá bem quente a água de tal Nossa, tá muito quente Ah, só tirou o suor Não, mano Ainda não Vai ter que ser direto na piscina mesmo É que a gente queria se molhar Eu ia me molhar no chuveirão primeiro Só que tá impossível Tá pelando ali Quase que eu canto Nossa, é muito bom entrar na água assim Tipo Sem Ai, tô com frio Sabe? Caraca, nem responde, mano Viciada Tomara que a chaca seja boa Que eu vou limpá-la todinha Vai levar a chaca pra casa? E você vai subir no pé de manga Vou pegar a manga pra mim Tá bom Ele falou que tem uma... Fala, meus peixes Bateria da minha câmera acabou Agora nós estamos perdidos na floresta Filma lá, ó Pra eles verem Não dá pra ver nada, viado Olha a lua, velho Olha aí, olha isso Eu tô com a câmera frontal Olha as estrelas Que lindas Não dá pra ver nada, velho Não dá Aí, tudo preto As estrelas que lindas Calma aí, deixa eu botar a câmera frontal Galera, olha o estado Ai não, ai, faz o seguinte Faz o seguinte, faz o seguinte Eu vou fazer uma parada agora Junto a vocês três Que que houve, cara? Meteu a garça aqui Não, faz o seguinte Faz o seguinte Que brincadeira, mulher É o passarinho Faz o seguinte Eu gosto de brincar na edição Vai andando vocês três Que eu vou meter uma música de terror agora Aí, tipo Faz como se estivessem, tipo Com medo perdido, vai Brincadeira, gente Brincadeira Calma, gente Eu sou um youtuber Não, é tipo bagulho de filme Quatro jovens saíram pra viajar E se foram perdidos na floresta Eu me fiz por quê, mano? Porque eu fui rir E eu tô apertada Mano, olha essa rota aqui, ó Só barro Mato de um lado Mato do outro Cachorro latindo Não, vou fazer xixi Não, vou fazer xixi Espirrei Uma vez mais Espirrei Eu xixi Toda minha roupa Tá gota Tá gota Eu saí correndo com você Mó, eu já Não tava dando pra enxergar Moleque, tá aparecendo A bruxa de blé Caraca, eu saí correndo Ai, meu rabo tá Meu rabo tá pra fora Minha calça tá caindo Eu sou fitness Mano, olha isso Que bizarro Aqui é a roça total, né, André? Não, aqui não é roça total É o quê? Lá na inscrição, né? Aqui é pior É, aqui não é bom Aqui não tem poste, pô A lua Aqui tem internet Aqui tem sinal Ah, ganhei Pega, ganhei Pala, meu Oba Oba Vote em mim A gente tá indo Aqui ainda tem poste pra auxiliar Fala pra galera aí Onde é que a gente tá indo? A gente tá indo ali no Carlos Disse a minha mãe que Abriu ali uma lanchonetezinha Tem umas pizzas Um Biroleibre Um Biroleibre Vamos lá ver qual é dessa parada aí A gente tá afim de buscar uma pizza pra comer lá Porco Porco Vamos ver qual é da pizza ali na parada A gente tá igual pintando lixo Bebemos o dia inteiro Cheio de fome A criança pulando ali Não pula pulando Fala a criança pulando aqui no meio do mato não, cara Vai pensar que é Agora uma pergunta pra você O Curupira Quando faz moal Que ele anda pra frente ou pra trás? Pô, pra frente A mulher da vida é pra trás Como é que é? Ah, tá Black and white Ih, tem uma criança pulando ali mesmo Tuna baby é foda É ali a pizza? É ali, ó Pô, pertinho Achei que a gente ia andar pra caramba Tem um Burger King ali? Um Burger Podre Quero saber se tem balde de batata também Um Podre King? O que? O pessoal reclamou que o Burger King Falou Burger King Brasil Tem que ser mesmo Falou que tinha balde de batata O pessoal foi comer lá Acabou com a foda do balde É um negócio de Black Fraude? O dobro do preço O que é? O dobro? Ah, esqueci Meteu batata lá de balde? Deixa eu parar de filmar Porque tem muita gente Galera, já estamos voltando aqui Com duas pizzas no colo E olha Não, não dá pra ver na filmagem Não dá pra ver Ah, sério? Não pega? Pega não, ó Aqui, ó Não dá nem pra ver minha mão Não, joga no céu Não dá pra ver as estrelas? Cheio de estrelas E as estrelas lá do céu Eu vou buscar Aí, Três Marias Cruzeiro do Sul Manda Faca e Beach Agora estamos voltando aqui Na trilha Do terror Que não dá pra ver nada Tipo reality show, tá ligado? No limite Aquele Largados e pelados Moleque, se eu tirar a roupa aqui Dá pra filmar sem roupa Que não dá pra ver nada Olha isso Tudo preto Voltamos aqui Felizes e contentes Com duas pizzas Uma calabresa E uma metade portuguesa Com frango As meninas lá atrás Que também não dá pra ver nada Chegar a comer Vou te falar A gente vai comer essa pizza agora Vai bater uma lombeira, meu irmão Dia de sol, piscina Ai, mas eu tô cheio de fome Cara, é porque não dá pra filmar pra vocês, gente Mas o céu aqui Está repleto de estrelas Nossa, mãe A lua dá pra ver Olha isso, moleque Caraca The Walking Dead Game of Thrones I met your mother Breaking Bad You're a half a man Realmente, a lua tá... Não, a lua dá pra ver aqui, ó Tá divina, né A lua dá pra ver, ó Tá divina As estrelas não dá Olha a lua, velho Parece uma lâmpada Agora vamos voltar pra casa Comer pizza Continuar nossa noite maravilhosa Caraca, a gente tá andando rapidão As meninas lá atrás A pizza brinde com o meu peito Cheirinho tá ótimo Agora dá pra ver Tá rolando um pagode Não é meu cara, não Agora dá pra ver Chegamos em casa Hum, cheirinho da pizza Nossa senhora Que fome, meu Deus As meninas ali, ó Dá nem pra ver Que fominha Eita O portão bateu Vai Chegaram Vamos ver a cara da pizza Vamos ver Vamos mostrar aqui a cara da pizza Olha só Olha a cara da pizza Olha a cara Nossa senhora, galera Olha Olha isso, meu irmão Duas pizzas só pra nós Cadê Céfera, gente? Céfera? Céfera não tá fazendo mais vídeo não Só é a atriz agora Ah, tá aí É, ele falou O cara é grande A boa E essa não é a maior A boa Vamos dar uma pausa nesse vídeo por aqui E amanhã ele continua, beleza? Já tá com 20 minutos Já deu um vídeo legal pra vocês Depois dessa cena aí Comendo a pizza A gente continuou lá Conversando depois Foi todo mundo dormir Dia seguinte a gente acordou E foi pra casa Então vai ficar pro próximo vídeo aí Que senão vai ficar muito grandão E nem todo mundo gosta de vídeo grande Eu acho que 20 minutos É um tempo médio bom Pro vídeo aqui do VDC Valeu? Então amanhã chega aqui no canal Que vai ter a segunda parte aí Desse vídeo da nossa viagem Da volta pra casa E outras coisas mais Valeu? Tamo junto? Um beijo e até amanhã Se inscreve no canal Se você não conhecia a gente Clica em gostei Que isso é muito importante E motiva a gente a gravar cada vez mais O YouTube tá meio bugadão Então clica em gostei Pra você continuar recebendo As notificações desse canal Clica em gostei Atualiza a página Pra ver se o seu gostei ficou Porque as vezes Se atualiza a página O gostei some E deixa um comentário aqui Sobre alguma coisa do vídeo Que eu vou mandar beijos Pra algumas pessoas Que fizerem comentários legais Aqui nos próximos vídeos Beleza? Deixa um comentário legal aí Valeu? Abraço! Eu vou mandar beijos Para Para Para